O meu filho entrou na adolescência, ele está começando a ter contato com o sexo. E nada, há muito tempo ele está convivendo com o sexo. Bem, então, desde a hora que ele nasceu, não é? Também não. O sexo, esse processo de sexualização, começa muito antes, começa dentro da barriga da mãe, na vida intrauterina, na barriga da mãe é que começa. E prossegue depois que a criança sai, através de todos os contatos que essa criança vai ter na vida. Primeiro, quem é que tem contato com essa criança? É a mãe, vai ser uma grande influência na sexualidade dessa criança. Depois o pai, os avós, os tios, os irmãos, todo mundo com quem ela conviver. E com os professores também. Essa criança será o produto de todos esses contatos que ela teve com essas pessoas. E como que começa essa vida dentro da barriga da mãe? A vida intrauterina dentro da barriga da mãe, começa quando o espermatozoide do pai encontra o óvulo da mãe. E aí, nasce uma célula, que é o começo da vida. Então, esse espermatozoide do pai, ele tem 23 cromossomos. É uma palavra complicadíssima, né? Cromossomos. E a mãe também tem 23 cromossomos. Então, cada um de nós vai ser formado por 46 cromossomos. O que é isso, né? Essa palavra complicada? Cromossomo é o genes. É o que cada um de nós carrega da sua família como contribuição para uma criança. Então, por exemplo, no momento que eu tenho um filho, você tem um filho, ele vai ter características da minha família e do meu marido. O que seria isso? Então, o genes é o portador, primeiro, da cor da família, da cor de cabelo, cor de olhos, do tamanho de pênis grande ou tamanho pequeno, dos pelos do corpo, grande quantidade ou pequena quantidade. Então, o genes vai ser o portador de todas as características da sua herança, do seu pai, do seu avô, que vai fazer com que aquele filho, aquela criança, seja sua e não de outra pessoa. Então, pelo que você pode ver, cada pessoa é única no mundo. Nunca teve alguém que foi como ela e nunca pode ter. Porque mesmo, por exemplo, os irmãos, eles não vão ter o mesmo par de cromossomo que o outro irmão. Porque desses 23 cromossomos, eles fazem pares, o do pai e o da mãe. E desses pares, só um é o que faz a criança. Então, nós somos um ser único. E esse ser único que nós somos vai ter também todas as influências dentro da barriga da mãe, que vai fazer que seja você que teve aquelas influências e não seu irmãozinho, que quando nasceu tinha outra característica. Então, cada um de nós vai ser uma pessoa que depois também que nasce, tem as suas experiências, as expectativas da família, quando nasce um menino, quando nasce uma menina, que são diferentes. Aqui no nosso programa sobre sexo, toda segunda e quarta, nós vamos falar sobre um tema, que será o tema da semana. E na sexta-feira, vamos discutir, conversar com vocês sobre as cartas, os telefonemas, o assunto que vocês tiverem na cabeça. Que pode ser referente ao tema da semana ou pode ser sugerindo alguma coisa que vocês queiram saber, queiram discutir e estão a fim de ter mais informação sobre o assunto. Então, quarta-feira, nós vamos continuar falando de como a criança se forma ainda dentro da mãe e do papel também dos hormônios para essa criança ser diferenciada em homem. Oi!